Gostou muito esta saída. É assim, é como eu disse lá, eu fico feliz, obviamente fico triste por não continuar, que estava a ser uma experiência engraçada, apesar de ser difícil por várias razões, mas também fiquei feliz por ver a minha família e por ter aqui pessoas que gostam de mim, ao contrário, lá que não há assim muitas pessoas que gostam de mim. Ai não! Aparentemente não, mas eu também não estou muito importado, sinceramente. Mas sentiste-te da parte de quem? Há várias, senti pouca afinidade com algumas pessoas, a Zaya, por exemplo, não é que eu desgosto dela, mas pronto, também senti, eu depois reparei que ela também não sentiu grande falta, mas... Porque depois quando vocês saem da quinta, depois vêm os recuimentos, não é? E aí é que percebem mais do que aquilo que percebiam lá, é isso? Mas eu também não guardo rancor de ninguém, assim, vou guardar amizades lá, isso é certo, com várias pessoas, com o Ricardo, nós já, nós no final da noite, ao fim da tarde, jogávamos sempre à Batalha Naval lá, porque eu levei um caderninho e a gente... E assim, ó Ricardo, vamos fazer aqui um jogo, já que não temos assim nada para fazer, não é? Era só conversas, que às vezes também não interessavam muito, a mim também não me interessavam muito, então, olha, a gente começou a jogar à Batalha Naval e entretia-se lá, pronto. E depois a Goretti também. Mas a Goretti ficou ali mesmo sentida, tem isto mesmo com a sua saída, Tiago? Sim, é normal, nós também, nós tínhamos uma relação muito próxima enquanto ficámos lá, e obviamente isso toca sempre no coração, estava muito télvido. Porquê é que decidiu participar desta experiência, Tiago? Obviamente o prémio é sempre importante e eu tenho projetos pessoais e profissionais em que o prémio iria ajudar muito. E depois toda a forma, eu nunca tive em muitas, tive algumas aventuras, mas não nestes meios em que há muitas restrições, seja de comida, seja de sono, que os colchões também não são feitos de feno, não é? Mas a verdade é que neste tipo de jogos é impossível agradar a toda a gente, eu nunca fiz por agradar a toda a gente. Há alguma surpresa que tenhas visto quando depois chegar fora, que te tenha surpreendido? Não estivesses mesmo à espera? Não que tivesse sido surpreendido, mas achei, se calhar, comentários um bocadinho frios e reparei que há pessoas que, pronto, enfim, não olham ao meios para atingir os fins. Eu, pelo menos, estou de consciência tranquila, porque nunca disse aquilo que eu tinha a dizer, dizia sempre na cara, nunca ia dizer mal nas costas, nem nas entrevistas, nem no que fosse, e pelo menos por aí eu estou tranquilo. E sempre tive um bocadinho tranquilo, não é verdade? Nunca arrepiei com muita coisa lá, porque já passei por tanta coisa que... Divertiste? Sim, sim. E o que é que a família e os amigos disseram, depois de ter saído? A família falou muito da comida, pois, tu realmente foste para lá comer, bem, posso. Mas podias ter um bocadinho mais calma, mas pronto. Ah, coitado, está a crescer o rapaz, tem 28 anos, não é? Tenho 28 anos. 28 anos, então tenho que comer, não acham? Com certeza. Beleza. Beleza.